Mas e aí, quando você conheceu a igreja? Seus pais se converteram quando você era pequeno ou antes? Então, meu pai não é membro da igreja, a minha mãe é membro da igreja. Ela conheceu primeiro, do que todo mundo na família. A minha mãe, ela conheceu os missionários num orelhão. Nem sei se mais tem hoje em dia orelhão, né? Acho que deve ter acabado tudo. E aí, a minha irmã, ela tava doente. Tava com, acho que era inflamação na garganta, alguma coisa assim, não lembro. E ela tava tentando ligar pra alguém pra pedir ajuda e, de repente, os missionários pararam atrás dela, querendo usar o orelhão também. Aí, ela conversou um pouco com eles e eles falaram sobre a benção de saúde. E a minha mãe falou, ó, interessante, tá bom, aceito a benção de saúde de vocês. Eles não chegaram a oferecer, né, mas ela meio que pediu pra eles. Os missionários abençoaram a minha irmã, ela melhorou. E aí, essa foi a porta de entrada pra minha família conhecer o evangelho. Aí que começa a chegar na minha parte. Eu, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu fui por muito tempo ateu. Então, eu era extremamente resistente com a religião. Quantos anos você tinha? Eu tinha, quando eu me considerava ateu ou quando eu conhecia o evangelho? É, quando a sua mãe conheceu os missionários. Eu tinha 17. E você era ateu? E era ateu, ferreiro. Contra a religião, contra Jesus. Aqueles que são de fazer proselitismo. Isso, era um ativista contra as religiões. Às vezes me segurava um pouco quando tinha uma figura de autoridade em casa, né, pra não criar atritos e tudo, mas quando eu tava ali sozinho, era só malha nas religiões. E quando os missionários chegaram em casa, eu fui muito resistente com eles. Não de maltratar, nada nesse sentido. Mas sempre desconfiado. Ah, que esses dois aí tão ensinando entre a minha mãe, acho que eles tão enganando ela de alguma forma. E aí, com o tempo, como eles tinham uma idade próxima da minha, né, eu tinha 19, 20 anos, então a gente foi pegando uma amizade, eles foram falando a respeito da igreja, né, por essa abertura de amizade. E aí, eles me desafiaram a estudar. E isso foi interessante pra mim, porque eu já tinha muito gosto pelo estudo, nos temas que eu tinha interesse ali. E eles começaram a fazer uma série de desafios pra falar, ó, você precisa experimentar disso aqui. Se você não conhece, né, você já ouviu falar do livro de Mormon, Morane 1035 e tudo mais. E aí, beleza. E uma das experiências curiosas com os missionários foi o seguinte, que eles falaram, eles mandaram, eu acredito que foi em Morane 1035, e perguntaram pra mim se eu tinha achado o dragão branco nas escrituras. Eu falei, dragão branco? É, pegadinha. Eu falei, dragão branco? Olhei assim, eu falei, você pode estar brincando comigo, né? Aí, eles vieram, tinham deixado o compromisso, vieram e falaram, ah, tu achou o dragão branco? Aí, eu falei, não, tinha o dragão branco, ah, tu leu mesmo. E assim, foi, né, essa foi a parte de entrada, aí eu fui batizado, isso era convite a batizar mal, minha irmã foi batizada também. Mas então você deixou de ser ateu, ou você foi batizado pra ver o que ia dar? Então, é, eu passei a me considerar ateu por algumas experiências, umas engraçadas, e outras talvez mais sérias, né? A engraçada que eu posso dizer, tem a ver com futebol, olha só que curioso. Quando eu tinha nove anos, tava tendo o jogo do Santos e Corinthians, que foi a final do Campeonato Brasileiro de 2002. E eu era corintiano na época. E aí, o Corinthians perdeu pro Santos, vivendo na Baixada Santista e corintiana. E era, olha só a situação aí. Aí o Santos tava perdendo o jogo, e eu, quando eu via que os adultos estavam em apuros, eu via que eles recorriam a alguma divinidade, enfim, algum objeto, qualquer coisa. E a minha avó, ela tinha um anjinho, que ela sempre fazia oração pra ele e tudo mais. E ela pegava esse anjinho e tava sempre com ele, não lembro qual anjo que era. Aí eu fiz a mesma coisa. O Corinthians tava perdendo, eu peguei o anjinho e falei, por favor, ajuda o Corinthians a ganhar. Ele tava precisando. O jogo acabou, o Corinthians não ganhou. E aquela experiência me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, olha, você acha que esse negócio não funciona? Eu achei estranho. Com o tempo, eu tive outras experiências que me fizeram me aproximar desse tipo de pensamento, que foi o falecimento do meu avô. Então, ele faleceu em 2005. Teve câncer na garganta, uma série de motivos. E foi bem triste, assim, pra toda a família, porque ele era muito especial, muito... É muito especial ainda, né? Ele sempre foi muito divertido e foi aquele... É o elo mesmo da família, né? Figura mais divertida. Sempre tava fazendo todo mundo rir. E essa experiência me fez pensar no que é a vida. Aquela pergunta do Abujam, no canal da cultura lá que ele fazia no programa dele. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que acontece depois dessa vida, né? E aí eu comecei a estudar tudo o que eu podia encontrar. A minha mãe me levou numa série de igrejas, porque ela tava numa busca pela religião também. E aí eu ia com ela. Então, eu fui nas Testemunhas de Jeová, fui na Igreja Adventista, posteriormente, na verdade. Fui na Assembleia de Deus, fui na Igreja Universal, fui na Batista, a gente foi na Seixô Noyê. Tem umas outras aí que minha mãe não deixa eu falar, mas eu não vou falar, senão ela vai ficar brava comigo. Mas a gente foi em tudo que você imaginar. E aí, aquelas experiências não faziam sentido pra mim, né? Eu falei, bom, aqui eu não tô encontrando. Vamos ver o que que tem do outro lado. E nessa época, principalmente entre 2005 a 2013, mais ou menos, o ateísmo, ele tava muito forte. Tinha uma militância extrema. Inclusive em programas de TV tinha muitos debates entre pastores e ateus. E aí, isso me fez buscar mais material de conteúdo ateu, né? E eu assisti um filme chamado Zeitgeist, que era a tentativa de explicar pras pessoas o porquê que a história de Jesus Cristo não era verdadeira. E aquilo ali bateu muito forte naquela época. Aí, outra experiência que eu tive foi com uma professora da escola que falou que o ateísmo era o caminho correto também. Então, todo lugar que eu buscava conhecimento, dava nisso aí. E aí, eu falei, ah, acho que eu sou isso aí mesmo, né? Faz mais sentido pra mim, a vida acaba e é isso aí. Quando eu conheci os missionários, a insistência deles em perguntar, em falar pra mim que eu tinha que perguntar a Deus, foi uma experiência extremamente significativa. Porque quando você busca em outras fés aqui, e eu tenho amor por muitas delas, tá? Mas quando você busca em outras fés, às vezes a experiência é mais pelo conhecimento e menos como a gente vê em Tiago 1.5, que é perguntar a Deus e receber uma resposta. E isso foi crucial, junto com a Alma 32 e outras escrituras que eles passaram. Porque conforme eu buscava, é como se eu me sentisse impulsionado ao divino, ao Pai Selechal mesmo, né? E aí, eu pude receber uma resposta dessa forma e foi uma diferença, assim, total do que eu tava buscando. Aí, eu ganhei o meu testemunho, me tornei membro da igreja depois, né? Fez missão? Fiz missão. Onde você serviu? Servi em Santa Catarina, de 2012 a 2014. Que bom. Fiz lá. E como foi essa ideia de começar um canal no YouTube? Então, ela começou, na verdade, foi no Facebook, por um vídeo que eu fiz. E não tinha nada a ver com a igreja. Eu fiz um vídeo demonstrando uma insatisfação social com a situação da época. Isso era 2018. Então, tinham muitos temas surgindo na sociedade. Aqui você gosta de falar sobre política, filosofia. Isso. Hoje, até bem menos eu falo de política especificamente, já falei até mais, uma época. Mas era política e crítica social, basicamente. E aí, eu postei um vídeo falando a respeito das coisas que eu não concordava e tudo mais. E ele pegou 10 mil visualizações. O primeiro vídeo que eu postei na internet. E aí, o pessoal comentou. Nossa, gostei muito do seu vídeo. Outros falando. Ah, não gostei muito, não concordo com o que você falou. Mas, pô. Bacana, gostei de ver você falando. E essa experiência ali foi legal pra mim. E o pessoal pediu pra que eu migrasse pro YouTube, eu fizesse mais vídeos e foi o ponto de partida. Quando eu cheguei no YouTube, a pegada do canal era essa também, crítica social, era olhando o que eu não concordava e falando e tudo mais. E, aliás, teve até um caso de uma moça chamada Luciana Sinzimbra, que foi um vídeo que pegou bastante, de um marido que agrediu ela. Foi terrível. Eu falei que isso era errado, obviamente, né? Tudo mais. E aí era essa a pegada. Só que, por algum motivo, não sei o porquê, o algoritmo começou a jogar vídeo de oposição da igreja. Porque eu consumi o YouTube, conforme eu produzi os vídeos, e comecei a ver um vídeo, dois, três. E os vídeos, eles não eram com argumentos, era algo muito pesado. Eu falei, nossa, eu não sabia que a igreja era tão atacada assim. E muito violento, falando coisas horríveis, assim. Dizendo que a igreja é um câncer da sociedade. Coisas muito pesadas. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, nossa. Aí eu fiz um vídeo falando sobre a igreja. Atingiu bastante gente também, teve muita crítica. E aí eu senti que, se eu falasse mais da igreja, tinha um senso de missão maior. E comecei a responder as críticas, fazer esclarecimento. No jeito meio doido, no começo. Bem maluco, eu usava um cenário onde ficava a metade da cara escura, a outra clara. Ah, eu lembro dessa época aí. É. E ele saiu disso aí, né? Dessa pegada mais de crítica social e foi migrando pra igreja. Hoje mudou bastante coisa no sentido de... Talvez eu sou menos doido. Era um pouquinho mais antes. Mas basicamente foi isso que foi o start aí. Pra começar o canal. Que legal. E hoje, como que você definiria o seu canal? Como um apologético da igreja? Como alguém que observa e faz comentários sobre os assuntos da cultura? Eu acho que é mais isso. É. Acho que mais alguém que observa e faz comentários. Eu acho que eu não me considero um apologista. Assim, alguns podem considerar. Porque eu fico defendendo a igreja a todo momento, né? Porque eu falo mais coisas além do que o apologista. Acho que o apologista, ele é só defender. Então lá no canal eu falo sobre filosofia. Eu tento compartilhar um conteúdo de filosofia junto com isso também. De religião, de outras religiões. Então é mais amplo, né? Do que o campo do apologista. Mas eu definiria como eu falando na internet. É isso. Agora, presta total atenção, porque o que eu tenho pra te dizer é excelente e muito importante. Você já teve dificuldade de explicar o tema poligamia? Já foi um assunto espioso, onde você se sentiu desconfortável ao abordar ele pra uma pessoa que te fez uma pergunta relacionada a isso? Acabou. Você não precisa mais ter problema com isso. Eu vou disponibilizar a aula única, na ponta da língua, poligamia. Você vai poder aprender comigo como que você pode abordar a respeito desse assunto de uma maneira que as pessoas possam compreender. E às vezes você vai precisar ser rápido e fatal na argumentação. Outras vezes você vai precisar ser mais demorado. Você vai precisar ir se adaptar às circunstâncias. Então você vai aprender tudo isso nessa aula que eu vou compartilhar contigo. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tem desejo de participar comigo, assim como eu já tive outras aqui no canal, aulas únicas. Os alunos gostaram bastante. Até hoje tenho contato com os alunos da primeira aula única e de outras aulas que nós tivemos também. Então, se você tem interesse nisso, clica no link aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai ser redirecionado aí. E lá você fala com a minha equipe e manifesta o teu interesse de participar dessa aula única. Você não precisa ter mais problemas com isso. Vai ter aí todas as ferramentas, tanto de conhecimento quanto de retórica, para abordar esse assunto de maneira fatal, se for necessário, ou de maneira explicativa, se a situação exigir.